Será que dá para a gente conversar sobre essa questão dessas fases aí, professor? Ok, acho que é fundamental isso aí, então, vocês têm que prestar bastante atenção, né? A forma como a gente estruturou, então, as duas disciplinas, são disciplinas que exigem um certo passo a passo. Então, eu vou tentar aqui elencar esse passo a passo para que a gente possa instruí-los de como vocês, então, vão estar acompanhando todo o desenvolvimento do estágio na escola. Bom, primeiramente, como o senhor tinha dito, tem a apresentação do acadêmico, né? Haverá algumas diferenças, assim, em relação às unidades entre as duas disciplinas, mas a postagem desses formulários, desses documentos, que é a questão burocrática da disciplina, é a mesma. Então, o primeiro passo é vocês escolherem, então, uma unidade escolar para desenvolver o estágio, né? O acadêmico precisa escolher essa unidade escolar, no caso do estágio 1, uma unidade escolar da prefeitura, no caso do estágio 2, uma unidade escolar do Estado. Lembrando do estágio 1, professor, o estágio 1, ele é organizado e direcionado, não só para os anos iniciais, para a educação infantil também. Muito bem lembrado, isso é muito bom. Então, ou o aluno opta pela educação infantil, ou opta para os anos iniciais, não um e outro, é um ou outro. Certo, professor? Certo. Optando pela educação infantil, ou anos iniciais, no estágio 1, e o estágio 2, que vai contemplar o sexto ou nono ano, e escolhendo a unidade escolar, o acadêmico deve se apresentar, então, na unidade escolar, para a direção da escola, levando uma carta de apresentação. Isso chama atenção, porque tanto na disciplina de estágio 1, quanto na 2, terá como atividade essa apresentação. Precisa levar, então, o anexo que vai estar disponível a vocês lá na plataforma e entregar na escola com o nome dos acadêmicos que realizarão o estágio na escola. Uma vez também, professor, ilustrando, um aluno indagou sobre o porquê dessa carta de apresentação. Qual a necessidade dessa carta de apresentação? Ora, senhores e senhoras que estão nos ouvindo e vendo, né? Se nós estamos falando de um elemento, de um instrumento sério, que é o estágio, nós devemos, desde o início, levar essa seriedade. E nessa carta de apresentação está aí o nosso cartão de visita, o cartão de visita da nossa instituição, chamado Unicentro. Certo? Certo, isso mesmo. Logo após essa carta de apresentação, né, professor? Na sequência, então, é necessário que se firme um termo de compromisso, que daí a gente vai concretizar esse compromisso com a unidade escolar. O vínculo, né? O vínculo, onde terão várias assinaturas a serem coletadas, bem como também o número de alguns documentos dos responsáveis da escola, dentre eles o diretor e bem como a assinatura dos tutores aí no polo. Então, precisa ficar muito atento a essas questões. Estarão nas unidades esses primeiros passos, né? Após essa, essa, firmar esse acordo com a escola, via essa documentação, inicia-se a intervenção. Então, a documentação já está toda preenchida. Vocês vão iniciar, então, o trabalho de vocês. Lembrando, quando você... A intervenção que você está falando é o momento que o aluno adentra a escola. Isso. Isso? Isso. Não já a prática das aulas, né? Sim, isso. É muito bem frisado. Então, aí você já está intervindo na realidade escolar. Escolar. Não está fazendo intervenção em aula ainda, mas o acadêmico já está se colocando dentro do ambiente escolar como uma outra... A partir de uma outra posição. Exatamente. Não como aluno da escola, mas sim como um professor acadêmico. É um acadêmico, professor estagiário. Isso. Que vai ter uma responsabilidade diferenciada. Então, é muito importante que vocês, lá também temos nessa unidade da apresentação, que vocês leiam a Resolução 44, né? A Resolução 44 da Unicentro, ela vai estabelecer todos os direitos e deveres do... Do estagiário. Do estagiário. E bem como também os direitos e deveres da universidade e da escola, onde vocês estão estabelecendo esse estágio. A Resolução estará disponível na plataforma. É necessário que a leitura seja feita atentamente. Atentamente e criteriosamente. Porque estamos falando de um documento, né? E por meio desse documento que nós fizemos. Nós, quando falam, a comissão organizou o regulamento do estágio. Que daqui a pouco você vai falar sobre isso. Não é isso, professor? Falando sobre o regulamento, já aproveitando. Vejo, algumas coisas a gente precisa chamar atenção no sentido que vocês observem. A escola, a unidade escolar, geralmente necessita que o acadêmico se apresente com uma roupa de identificação. Pensaríamos num uniforme, um agasalho do curso. Provavelmente todos vocês já tenham. É uma roupa adequada. Você não tem um uniforme, um crachá que identifique o aluno. Muitas escolas irão pedir isso. Não usar o boné. Então, essas regras, como por exemplo, não mascar chicletes durante o período que está dentro da escola. Não ir de chinelo, de dedo, utilizar um tênis. A questão da indumentária para o estágio é muito importante. Mas isso é necessário que vocês tenham nesse primeiro contato. Na apresentação, a diretora já vai localizá-los em relação a essas questões. Legenda Adriana Zanotto